Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui. Ontem houve o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e o Atlético conheceu o seu adversário. Será o Flamengo e nesse vídeo, que é curto, mas muito informativo, vamos falar sobre esse confronto entre Atlético e Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver uma live aqui ou um vídeo postado, você ser notificado pelo YouTube. Pois bem, pessoal, Atlético e Flamengo se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Todo mundo se lembra que em 2006 eles se enfrentaram nas quartas de final e aí o Flamengo levou melhor. Ganhou no Maracanã por 4x1, depois no Mineirão 0x0 eliminou o Atlético. Em 2014 o Atlético levou o melhor na semifinal. Perdeu 2x0 no Maracanã, 4x1 no Mineirão, o Atlético eliminou o Flamengo na semifinal, depois o Cruzeiro na final e foi campeão da Copa do Brasil em 2014. É um grande jogo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. São dois grandes times que já se enfrentaram esse ano naquele empate 2x2 em Cuiabá, em que o Atlético ganhou nos pênaltis do Flamengo e levou a Supercopa do Brasil. Bom, o momento dos dois times é bem diferente. Eles mudaram de treinador na última temporada, Paulo Souza pelo Flamengo passa por um momento de crise, instabilidade muito grande. Nessa temporada, 33 jogos já fez o Flamengo, 20 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O time fez 61 gols e tomou 29 gols. No campeonato brasileiro, ocupa 11ª colocação, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É um técnico muito questionado pela torcida do Flamengo, que quer a saída do seu treinador. Então, não vive um grande momento o time do Flamengo, com muitas oscilações, perdeu na última rodada do brasileiro para o Fortaleza, dentro de casa. O goleiro Hugo não passa por grandes momentos, tomando alguns gols bobos, enfim. Tem um grande elenco o Flamengo, mas não atravessa um bom momento. Pelo lado do Atlético, bom, 32 jogos na temporada, 21 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. 60 gols e o time tomou 22 gols na temporada. No campeonato brasileiro, terceiro lugar, 16 pontos, 2 pontos do líder Corinthians, 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Atlético vive um momento muito melhor do que o do Flamengo, sem contar que o Atlético já conquistou 2 títulos nessa temporada. Apesar de ter mudado treinador e o Turco está assumindo nessa temporada, já conquistou a Supercopa em cima do Flamengo e também o Campeonato Mineiro. Tem um grande elenco o Atlético? Também? Também tem. Mas não vejo favoritismo nisso, né? A gente sabe, são dois grandes times que a tradição fala muito. Não dá para dizer quem vai ser favorito, mas o momento do Atlético é muito melhor. E um detalhe importante para você saber, torcedor, os dois jogos, dia 22 de junho em Belo Horizonte, dia 13 de julho no Rio de Janeiro. O Atlético ainda não vai poder contar com o Pavon. O Pavon chega, mas só pode ser inscrito quando abrir a janela de transferência, que é no dia 18 de julho. Portanto, o Atlético não terá o Pavon para esse confronto. Em contrapartida, com certeza, já vai ter o retorno do Keno, do Vargas e do Zaratio, que são jogadores importantíssimos e, claro, deve contar também com o Arana, né? Que foi desfalque nos últimos jogos porque estava com a seleção. O Atlético deve ter força máxima para esses dois jogos contra o Flamengo. Bom, pessoal, então o momento do Atlético é melhor. Estou confiante que o Atlético pode conseguir essa classificação em cima do Flamengo. E, é claro, é jogo de cachorro grande, é jogo de time grande. E nesses jogos a gente sabe que Hulk, Nacho, esses jogadores gostam de aparecer mais, gostam de jogar esse tipo de jogo e eu estou muito confiante. Acho que, mesmo sendo um jogo entre dois grandes times, tem grande tradição e que a gente sabe que a gente não pode falar sobre um favorito, mas, pelo momento, eu acho que o Atlético leva vantagem. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, 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 tchau.